Fala Carlão, no Mega Encontro Internacional da Raça Cenepol, onde nós tivemos aqui uma série de atividades e a conclusão do dia foi o lançamento do livro Linhagens do Cenepol. Eu, vocês já viram, eu já falei com o Daniel de Paula, o Daniel de Paula fez uma explanação sobre a carreira dele, enfim, a gente já falou demais, mostrou o livro, ao final ele falou quem efetivamente eram os autores do livro, mencionou aqui o Frederico Corse e a Dona Marilena Corse e hoje nós estamos aqui com os dois para falar um pouquinho para vocês da história desse livro, da inspiração que veio, enfim. Dona Marilena, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Carlão, e você? Tudo ótimo, é uma honra recebê-lo aqui no Fala Carlão, mais uma vez. E a minha também, por citar da sua fala. Obrigado, olha aqui, Frederico, tá bom, querido? Bom dia, Carlão, tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Escuta, deixa eu falar, na verdade, olha, a gente na Public, nós já fizemos durante, ao longo de 30 anos, vários livros, enfim, revistas, a gente faz, esse é o nosso métier. Mas este livro, na verdade, ele é muito mais do que uma obra literária. Eu diria para vocês que ele foi praticamente um trabalho de engenharia. E o engenheiro por trás disso tudo está aqui do meu lado, que é o Frederico. O Frederico, é o seguinte, ontem eu conversando aqui com o Fábio Dias, o Fábio Dias estava assistindo a sua palestra, e o Fábio me chamou num canto lá e falou, Carlão do céu, isso aqui não é um livro, linhagens, linhagem é muito menos do que isso, isso aqui é um mega guia, um super guia de acasalamento. Palavras do Fábio Dias lá do JBS. Que bom, Carlão, a gente ficou satisfeito com o resultado e com a repercussão que está tendo, né? Muitos criadores vieram falar com a gente, a intenção era essa mesmo, fazer alguma coisa que pudesse contribuir com a raça. A gente pudesse deixar um legado aí para a raça e a gente acha que é uma base boa. Muitos criadores vieram falar, vai ser meu livro de cabeceira para eu poder consultar na hora de fazer acasalamento. E é o que a gente queria, é um guia. Ontem a gente falando tanto aqui de melhoramento genético, ontem e hoje no seminário, eu cheguei a falar e vi o professor Luiz Otávio lá na frente, quando eu fiz o comentário, eu falei assim, poxa, a gente fica querendo usar sêmen de um touro antigo, raro, que custa caro. No livro nós estamos mostrando quantos descendentes esse touro tem para você usar, quantos filhos, netos, bisnetos dele, escolhe um mais novo, melhor do que ele, vamos usar da mesma linhagem, né? Então assim, muita gente não tinha essa visão antes de poder ver isso agora no livro e nos pôsteres. Então a gente queria isso e acho que a gente conseguiu. A obra ficou bacana. Não posso deixar de agradecer a participação, o empenho do Pedro, né? Na associação de ter comprado a ideia, apostado no nosso trabalho, confiado no nosso trabalho que a gente fez com dedicação. E a public, né? Na pessoa do Guti, da Priscila, que ajudaram, compraram a ideia. E em várias discussões a gente passava para eles como que a gente queria, porque senão não ia dar para a pessoa entender, para o criador entender, para mostrar do jeito que a gente queria, até que a gente chegou nesse produto final aqui e fica muito satisfeito com o resultado. Olha, maravilha! E a Maria Helena? A Maria Helena foi, com quem eu falei, foi você, foi, digamos assim, a inspiradora desse trabalho. Como é que surgiu essa ideia? É, eu fiquei feliz porque o Frederico conseguiu realizar o meu sonho, transformou o sonho em realidade, né? Passou a ser um sonho nosso. E foi muito prazeroso trabalhar com essa obra, porque eu pude conhecer todas as linhagens, né? A genealogia, a linhagem dos genearcas da raça, desde os fundations até o Pentanetro, por exemplo. Foi muito bom e me deu um conhecimento da genealogia dessa raça. E eu sou apaixonada com o Senepol, mas o mérito é todo do Frederico, viu, Carlão? Eu fui apenas uma... apenas cooperei, mas o mérito é dele. Não, mas ele foi um guerreiro nessa história e ele fez toda a interface com o time da Public. que eu vou, assim, confesso que é um negócio que eu efetivamente, e acho isso o máximo, quando eu posso dizer aqui em público que efetivamente eu não pus a mão nesse trabalho, a não ser pra fazer uma ou duas reuniões aqui com o Fred e entender um pouquinho do que se tratava. Agora, eu queria que você mostrasse aí, viu, Fred? Olha só que beleza do livro. E eu quero pegar aqui e tirar, porque dentro desse livro a gente tem... Como é que chama... como é que você tá chamando esses encartes aqui? Os posters, a gente chamou de poster... São dois porque a gente não conseguiu colocar num só pela quantidade de animais. A gente acabou tendo que dividir em dois posters, são posters grandes. Aqui a gente tem a árvore genealógica. Na verdade, no livro, ontem eu expliquei um pouquinho na apresentação, a gente identificou, identificou, de acordo com os critérios que o comitê dentro da associação definiu pra poder eleger os touros que iam pro livro, a gente identificou 350 touros que estão no livro, nesse livro aqui. Pra cada um deles a gente construiu essa árvore genealógica. Então, fomos montando as linhagens até chegar na última geração, lá no último animal registrado, que a gente chama dos foundation. Então, os posters, a gente teve que fazer dois, porque só um dos fundejos tem quase 300 animais no poster. No total dos dois posters, são 550 animais, mais ou menos. Então, são todos touros, e você tem aqui a árvore genealógica, tem o avô materno de cada um deles, indicado com a cor da linhagem. Por exemplo, tem uma linhagem aqui nessa cor, se você pegar o avô materno, tem uma bolinha aqui que indica a cor do avô materno dele, pra você saber, na hora de fazer o acasalamento, da onde veio o sangue daquele animal, por parte de mãe. Então, a gente acha que isso aqui vai ser um poster pro cara pregar no curral, dele, no escritório, pra ele trabalhar, na hora de usar, na hora de fazer acasalamento. A ideia é essa. E no livro tem as fotos e o complemento dos dados, né? O criatório de origem daquele touro, data de nascimento, quantidade de filhos, grau de consanguinidade, todas essas informações, além de pai, mãe, avô, os avós todos, a nacionalidade de cada um desses touros. A gente identificou touro até nascido no Canadá, Senepol. Então, assim, a gente tem os touros da ilha, os touros dos Estados Unidos, os touros brasileiros, todos identificados, e também a gente criou uma legenda no livro pra identificar por que aquele touro tá no livro. Cada um desses ícones que a gente criou mostra, a hora que você vê a foto do touro, você já sabe que ele entrou no livro por causa daquele critério que foi atendido. Então, assim, a ideia é bacana e a gente gostou muito do resultado final. A gente acha que ficou do jeito que nós tínhamos imaginado. Você perguntou ali pra mamãe, ela não concluiu a ideia de onde surgiu, né? Só pra resumir rapidamente, a gente fez uma viagem o ano passado pra um padrinho meu em São João da Boa Vista, em São Paulo, e conheceu um livro histórico lá de São João, editado pela Academia de Letras, que mostrava personalidades da cidade. Era um álbum de figurinhas, na verdade. E a ideia saiu dali. Nós tivemos a ideia mais ou menos junto, eu e ela ao mesmo tempo, sem saber, vai ser criador, vai ser touro, e nós entendemos que tinha que ser touro pela importância que tem. E surgiu, inclusive, eu vou mandar um livro desse pro meu padrinho, que é historiador, é professor de história, comendador lá na cidade, é uma pessoa conhecida lá, adora isso, adora história, conhece tudo. E ele é uma inspiração pra gente, e eu vou mandar um livro desse pra ele, autografado com certeza. Maravilha! Ó, gente, se fala que a Carlão sempre tem que ser alguma coisa mais curta, não dá tempo de explicar tudo, mas eu queria parabenizar vocês dois por essa iniciativa, também parabenizar ao Daniel de Paula, parabenizar a toda a equipe do Grupo Public, que contribuiu também muito pra que esse livro pudesse sair, efetivamente, no prazo, e efetivamente do jeito que seus autores, no caso vocês dois, estavam pensando. Obrigado, viu? Obrigada a você, Carlão. Olha, brigadão, viu, Fred? Parabéns. Obrigado, Carlão, pela parceria, pela ajuda. O Daniel também ajudou a gente, você já citou aí, né? Ele participou. E eu só tenho que agradecer mesmo, e a gente ficou muito satisfeito com o resultado. Obrigado pelo apoio aí também. Maravilha! Esse Fala Carlão aqui, direto de Uberlândia, vai ficando por aqui.